Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui com Eli Júnior, presidente da Evida. Eu convidei você, Eli, para a gente conversar um pouco, porque você tem manifestado diariamente no convívio, nessa parceria, nessa relação entre MediMais e Evida, você tem manifestado uma liderança disruptiva como um presidente de uma caixa de assistência que pensa fora da caixa. Até rimou aqui, né? Presidente de uma caixa que pensa fora da caixa. E por que eu considero você como um presidente disruptivo? Porque você trouxe um modelo de negócio diferenciado, que por acaso é o modelo de negócio que nós operamos, que prestamos serviço, mas eu queria entender de onde surgiu isso e como você pensou nessa estratégia de se gerar mais receita para a caixa de assistência? Vitor, como você sabe muito bem, as caixas de assistência não visam lucro. No entanto, como qualquer negócio, a gente precisa de receita até mesmo para os investimentos que são necessários para entregar um produto de qualidade. Dentro desse contexto, eu comecei a pensar, estudar, estruturar, principalmente com o histórico passado, como gestor e diretor de outras empresas, como uma possibilidade também de fornecer serviços alternativos. E aí que veio a ideia do PCMSO. E dentro desse contexto, eu também, por não ser especializado, a ideia foi fazer uma contratação efetiva de uma empresa que fosse referência de mercado para eu conseguir oferir uma receita, até mesmo na prestação de serviço. E também não tivesse as dores de cabeça necessárias em duas linhas, de quem não é qualificado para prestar o serviço, que é o nosso caso, e também que nós não tivéssemos uma dor de cabeça de administrar o serviço operacional. Então, o que a gente faz? A gente tem um bom contrato escrito, no caso aí com a empresa de vocês, a Mede Mais. Então, a gente administra por indicadores, o que foi também o diferencial da contratação. Nós não conseguimos, até esse determinado momento, encontrar alguém que fornecesse esse serviço com um diferencial. E aí foi a ideia e houve essa convergência. Então, nós prestamos para as nossas patrocinadoras o serviço e também aí recebemos uma pequena taxa de administração, que serve como receita para a gente operacionalizar a caixa e trazer melhoria, que se reveste, afinal, aos beneficiários. Ou seja, você conseguiu agregar valor, trazer qualidade em respeito aos seus patrocinadores e ao cliente final que é atendido pela parte de medicina do trabalho e ainda trouxe uma receita para a instituição. Direta, direta. E tem mais uma receita direta. A partir do momento que há uma atuação no PCMSO e eu recebo os indicadores de PCMSO, eu tenho um reflexo na saúde. Quando eu tenho um reflexo na saúde, eu tenho um reflexo direto no plano de saúde. Então, tem toda uma cadeia de inteligência envolvida que se reverte, ao final das contas, em favor, primeiramente, dos meus patrocinadores, com uma diminuição, por exemplo, de absenteísmo, mas também na caixa de assistência com relação aos valores que a mim são repassados. Olha, nós, como prestadores de serviço que eu considero inovadores e disruptivos, nós realmente precisamos de clientes assim, que têm uma visão diferente do mercado, que entendem a dor que o mercado tem e que procuram, dentro dessa economia colaborativa, que é um jargão que eu venho utilizando ao longo dos tempos, procuram alternativas para resolver os problemas de seus clientes e, ao mesmo tempo, trazer, de uma certa forma, um retorno significativo para a sua própria instituição. Não, é impressionante como todos saíram ganhando. A gente ouve falar muito em ganha-ganha, né? A gente lê muito nos livros, mas o exercício disso na prática, ele é real. Então, esse é um bom exemplo de ganhos para a caixa de assistência, ganhos para as minhas patrocinadoras, ganhos para os próprios beneficiários e ganha para a sua própria empresa. Exatamente, exatamente. Economia colaborativa. Obrigado. Eu que te agradeço aí. Pela oportunidade, gratidão pela oportunidade de romper com os velhos paradigmas, trazer gestão e gestão sem indicadores não é gestão. Perfeito. E isso a gente consegue entender na prática e acreditar no nosso produto, né? Isso é fundamental para nós. O que não se mede, não se controla, o que a gente não controla, a gente não melhora, né? Isso daí é inevitável. Então, eu agradeço também a parceria da MedMais. Espero continuar com a prestação de serviços de qualidade por muito tempo. Valeu, Victor. Tamo junto. Tamo junto.